Música Senhoras e senhores, boa noite! Boa noite! Sejam todos bem-vindos ao espetáculo A Verdadeira Alegria. Falaremos da alegria, da alegria incontida, que transborda, que é dividida e compartilhada. É tempo de alegria. Falaremos da alegria do circo, da infância que renasce nas lembranças. Falaremos da alegria importada, coreografada nas palmas, apenas sentida. Falaremos ainda da alegria coreografada no palco dessa vida. Todas essas alegrias externas, de fora pra dentro. No entanto, falaremos sobretudo da alegria de dentro pra fora. Da verdadeira alegria. Um bom espetáculo a todos! entsprechenda alegria. Música 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 Tchau, tchau.